Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Colecionador E hoje nós iremos mostrar o controle de 6 botões da Tectoy E sim, é claro, faremos um review comparando o controle de 6 botões da Tectoy em parceria da SEGA E aí, qual que é o melhor? Quer saber? Então, bora lá! Brasil! Por volta dos anos 2000, a Tectoy lança esse controle cinza para a Mega Drive Uma proposta bem interessante para a época, onde tinha um custo-benefício mais baixo E não tinha nenhum tipo de vínculo em parceria com a SEGA A Tectoy estava numa fase onde ela aproveitou ao máximo o seu novo logo Acredito eu que ele não vingou bem exatamente Mas o diferencial desse controle é que ele funcionava tanto no Mega Drive como no Master System A caixa vem com algumas especificações Porém, vale ressaltar que esse controle é inteiramente produzido na Zona Franca de Manaus Tanto o lado de cima como o lado de baixo é a mesma impressão E aqui a gente tem a primeira visão do controle Uma caixa simplesmente completa, em perfeito estado Vale ressaltar que ambos os controles vinham num padrão de caixa do mesmo tamanho Com um manual e dois panfletos, sendo um de assistência técnica E agora a gente vai estar conhecendo umas curiosidades sobre o outro controle E aí, bora lá, vamos conhecer esse controle original de seis botões da SEGA Distribuído pela Tectoy aqui no Brasil E aqui a gente vê um controle original de seis botões da SEGA Que foi distribuído pela Tectoy aqui no Brasil E também foi produzido na Zona Franca de Manaus Pela Tectoy aqui no Brasil Vale ressaltar uma das situações em que nessa época Esse controle dos anos 90 ele vinha com o logo da SEGA Entre SEGA e Tectoy Uma das curiosidades é que a SEGA e a Tectoy Elas romperam esse laço aí E anos mais tarde a Tectoy começou a produzir o seu controle cinza aqui no Brasil Acredito eu que deva ser uma forma de custo barateado Vale ressaltar que esse controle ele vinha escrito para uso exclusivo do Mega Drive e do SEGA CD E aqui uma das versões aqui simplesmente completas Do controle de seis botões da Tectoy Produzido pela SEGA E vale ressaltar que esse controle também foi produzido na Zona Franca de Manaus E uma das curiosidades é que a Tectoy não simplesmente copiou a forma do controle Mas ela também deixou o seu manual em português né E ela também dava assistência né Então aqui vem o certificado de garantia Aqui vem as lojas de assistência caso o controle quebrasse E simplesmente é incrível né É uma pena que o controle cinza não vem com o logo Tectoy né E o da SEGA ele permanece com o logo da SEGA e não tem o da Tectoy Antes de eu falar para vocês qual é o melhor controle Eu gostaria de fazer um convite para vocês Para vocês se inscreverem no canal do Colecionador Clicarem no gostei, ativarem o sininho tá E se você quiser colaborar com mais dessa alegria Seja membro do canal O Colecionador E vale ressaltar uma coisa Na aba comunidade aqui do canal Tem vídeos exclusivos para os membros tá Então corre lá que tá imperdível né E aqui eu mostro para vocês aqui os dois controles da Tectoy O controle cinza e o controle preto né Aqui as duas caixas como vocês podem ver Simplesmente são muito bonitas né É uma pena que a Tectoy não usou esse logo original da época tá Eles adotaram esse aqui Essa aqui a Tectoy ela estava numa nova fase lá em 2005 né E agora em 2020, 2021 eles estão também em uma nova fase né E emoções fortes podemos sentir aqui agora E aí o Colecionador Qual é o melhor controle? O controle da Tectoy da Sega dos anos 90 Ou o controle da Tectoy de 2005 Eu vi isso lá no manual Bom cara, considerações finais né Eu diria pra você que o controle cinza Ele é um controle muito bom Apesar dele ter as suas inferioridades E quais seriam elas né Eu acredito que seja a parte visual E a carcaça dele ser um pouquinho mais leve Mas é uma ótima aquisição Eu recomendo muito esse controle tá Inclusive ele tinha um custo benefício mais baixo né E saia mais barato para o consumidor final Esse controle ele vinha em algumas edições de jogos de Master System tá Então era vendido exclusivamente junto com alguns consoles de Master System E também era vendido para Mega Drives né Pra você que tinha o seu Mega Drive Tanto da Sega como da Tectoy Ele funcionava perfeitamente E é isso galera Se você gostou não esquece de curtir esse vídeo De se inscrever no canal e de compartilhar Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e é nóis Mega Drive O passado é agora A lata que tos A lata que tos A lata que tos A lata que tos A bowel que is also A europa A bubbência Obrigado.